Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E nossa aula de agora é uma aula de linguagens e nós vamos falar, né? O tema da nossa aula de hoje é o nome de um livro. A história do leão que não sabia ler. Olha só, a capa do livro como é interessante, né? Parece com o quê? Lembra o quê para vocês, assim? Quando vocês olham essa capa desse livro, vocês se lembram de quê? De algo que a gente já estudou aqui, né? Lembra uma carta, né? Olha só. Então a gente vê aqui, parece que são selos, né? Dois selos. Tem aqui o gente. Então lembra uma carta, né? O formato de uma carta. O que será que vai acontecer nessa história, né? Por que será que esse livro tem essa capa, né? Que lembra uma carta. Vamos lá ver? Então vamos. Ela vai interromper aqui para a gente ir ler a história do leão que não sabia escrever. Vamos lá. Parar aqui. Prontinho. A história do leão que não sabia escrever. De Martim Bautichet. Olha só que nome diferente, né? Vamos lá. Vamos lá. Um dia, ele encontrou uma leoa. A leoa estava lendo um livro e era muito bonita. O leão foi se aproximando e quis beijá-la. Mas de repente, ele parou e pensou melhor. Uma leoa que lê é uma dama. E para uma dama, a gente escreve cartas antes de beijá-la. O leão tinha aprendido isso com o missionário que ele tinha devorado. Mas o leão não sabia escrever. Olha a leoa bonita aí, ó. Lendo. Então, ele procurou o macaco e disse. Por favor, escreva uma carta para a leoa. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio. Mas ele queria saber o que o macaco tinha escrito. Então, o leão voltou e fez o macaco ler. E o macaco leu. Querida amiga, quer subir nas árvores comigo? Também tenho bananas para lhe oferecer. São deliciosas. Saudações, leão. Leão subindo em árvores? Será? Olha só. Nada disso, rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. E o leão rasgou a carta. Então, ele foi até o rio e pediu para o hipopótamo escrever uma carta. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio. Mas ele queria saber o que o hipopótamo tinha escrito. Então, ele voltou e o hipopótamo leu. Querida amiga, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, leão. Não, rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. Na mesma tarde, foi a vez do ex-caravelho. Ele se empinhou com a maior boa vontade e até perfumou o papel. É como se fosse um besouro, ó. No dia seguinte, o leão foi levar a carta ao correio e encontrou a girafa. Que cheiro horrível é esse? Perguntou a girafa. A carta, disse o leão, é o cheiro do escaravelho. Ah, disse a girafa. Eu bem que gostaria de ler essa carta. E a girafa leu. Querida amiga, quer rastejar comigo pelo barro? Tenho um estrume para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. Já pensou? Ó a girafa, a gente nem vê a cabeça dela, né? Tão alta que ela é. Não, nada disso, rugiu o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. Pois você não escreveu mesmo, disse a girafa. Furioso, o leão rasgou a carta e pediu a girafa para escrever outra. No dia seguinte, ele quis que o crocodilo lesse. Mas, quando o leão foi pegar a carta de volta, o crocodilo tinha devorado a girafa. Com carta e tudo. Eita, nós. Então, foi a vez de o crocodilo escrever. E quem leu a carta dele foi o abutre. Querida amiga, ainda sobrou o resto de girafa para hoje à noite. Venha jantar comigo. É uma delícia. Saudações, leão. Ah, não, disse o leão. Eu jamais escreveria uma coisa dessas. O leão rasgou a carta. No dia seguinte, o abutre escreveu outra. Que ele mesmo leu. Olha o abutre o quê? Um urubu. Querida amiga, sou o leão. E quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. O leão balançou a cabeça satisfeito. Era isso mesmo que ele queria dizer. O abutre continuou. Podemos sobrevoar a selva. E tenho carniça para lhe oferecer. É uma delícia. Saudações, leão. Eita, já pensou? O leão voando pelos áreas. Aquilo foi demais. Não rugiu o leão. Imagina aí o leão rugindo. Bem bravo. Eu diria que ela é muito bonita. Diria que gostaria muito de encontrá-la. Só para estarmos juntos. Para deitarmos juntos debaixo das árvores. Olhando para o céu ao entardecer. Não deve ser muito difícil escrever isso. Então, o leão desatou o rugido. Rugiu todas as coisas maravilhosas que ele escreveria se fosse capaz. Mas o leão não sabia escrever. E ele continuou rugindo. Então, por que você mesmo não escreveu? O leão se virou. Quem foi que perguntou isso? Eu, disse a leoa do livro. E o leão, de dentes afiados, respondeu baixinho. Não escrevi porque não sei escrever. Oh, tadinha. A leoa sorriu. Franziu o focinho para o leão. E foi andando junto com ele. Ah, de alegria. E aí, os dois foram escrever cartas. Foram juntos. A leoa foi ajudar o leão a escrever. A aprender a escrever. Olha que história linda, né? E por que será que a Pró trouxe essa história para compartilhar com vocês? Porque vocês aí do primeiro ano já estão aí sabendo escrever bastante coisa, né? Então, aqui, ao longo desse ano, a Pró foi dando orientações para vocês. A gente foi fazendo leituras de palavras. E a Pró falou com vocês lá no início. E a Pró repete agora. Que aprender a ler é como andar de bicicleta, né? Quanto mais a gente anda, mais a gente sabe andar de bicicleta, né? E a gente vai aprendendo a ler com mais fluência, né? Lendo melhor cada vez mais. E quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende a ler. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a escrever. Uma coisa, ó, está bem ligadinha com a outra, tá bom? E aí a Pró trouxe uma atividade para nós fazermos juntos aqui, tá bom? Para a gente fazer igual ali o leão. A gente escrever aquilo que a gente deseja escrever, né? Imagine o leão, tadinho, sofrendo ali, querendo se comunicar, apaixonado pela leoa, tentando conversar com ela, né? Sem conseguir. E ele sabia que ela gostava de ler, né? Então ele queria fazer algo que agradasse a ela. Então ele foi pedindo a vários animais, né? Mas nenhum animal conseguia escrever aquilo que o leão gostaria de se expressar, né? Então a importância da gente aprender a escrever, né? E a gente ter essa autonomia, né? Então se você aí, criança, está em casa, você quer fazer uma cartinha para a vovó, para a mamãe, para a sua própria, para o seu colega, né? Imagine o quanto é bom você próprio fazer sua carta, escrever com sua letra, do seu jeitinho, né? Para aquela pessoa toda especial, né? Assim como o leão. Então é preciso a gente ir aprendendo a escrever, né? Porque isso é tanto, tanto é importante para que você consiga escrever, ler, né? Ter autonomia de você próprio ler e escrever seus documentos, suas cartas, né? Quanto é importante para você se tornar um cidadão que consiga ler, ler bem, né? Se inteirar aí do que está à sua volta, tá bom? Então vamos lá fazer a atividade juntos? Vamos lá, a prova vai compartilhar aqui a tela. E aí, olha só, pega seu caderno, né? Seu lápis e sua borracha, porque nós vamos fazer uma atividade que você vai precisar escrever aí a palavra. Jóia? Então a gente já brincou aqui outras vezes, né? De forca e a Pró trouxe mais uma vez para a gente jogar juntos aqui. Então a Pró trouxe aqui uma... A Pró trouxe aqui palavras, né? Que são objetos, tá bom? E tem aí, provavelmente tem na sua casa, né? São objetos que geralmente estão na cozinha, na sala, né? No quarto, deixa eu ver. É. Então na sala e na cozinha, tá bom? Então vamos lá. Pensem aí em palavras que comecem com... Que tenham aí objetos que tenham nesses lugares, nesses contos, tá bom? E a Pró vai sorteando aqui as letras. Eu vou mostrar para vocês. E vocês vão pensar aí que palavra é essa, que objeto é esse, tá bom? Deixa só a Pró botar aqui para cima, né? Porque tem ali um... Porque está escondendo, né? Um quadradinho. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa palavra tem nove letras, tá joia? Então pensa aí. O que será que está na minha casa que tem nove letras? E aí eu vou sortear aqui as letras, tá bom? E eu vou para a Enchene e você vai escrever aí no seu papel, no seu caderno, a palavra que você acha. Se cair uma palavra, uma letra que não tem na palavra, eu vou colocar aqui as partes do boneco, tá bom? Então a primeira letra que eu sorteei aqui, ó. Vou sortear aqui na caixa. Ó. É a letra M, né? A letra M. Nesse objeto aí, deixa eu ver aqui na minha pesca, não tem essa letra. Não tem a letra M. Deixa eu colocar aqui. Não tem a letra M, tá certo? Vou colocar aqui do lado. Vou sortear a outra letra aqui agora, ó. Tchan, 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 tchan. Que letra é essa? Letra N. Também não tem, tá? Nesse objeto não tem a letra N. Sortear outro. Olha só que letra é essa. Letra A. Tem a letra A nesse objeto. Deixa eu ver. É a quarta letra. Vou escrever aqui, ó. De vermelho. Aqui. E tem no final também. Que objeto será esse? Que tem duas letras A. Oi, nem desenhei. O boneco, não foi? Deixa eu colocar aqui o boneco. A cabeça e o corpo, né? Que foram duas letras. Vou sortear mais uma letra. Letra O. Deixa eu ver. Não tem a letra O. Então, vou colocar aqui a letra O. E vou desenhar aqui a cabeça do boneco. Ou um braço do boneco. Pronto. Sortear outra letra. Letra I. Tem a letra I. A letra I da Proiane. Tem a letra I, sim. Deixa eu ver aqui qual é. É a antepenúltima letra. Eita, Proiane. A antepenúltima. É. Aqui a última. Não é antepenúltima. É aqui, ó. A letra I vem aqui. Vai pensando aí. Que objeto é esse? Que tem essa letra. Tem duas letras A e uma letra I. Sortear outra letra aqui, tá certo? Que letra é essa? Letra Rê. Deixa eu colocar aqui. Tem a letra Rê. Eu achei que não tinha, não. Ou se tem. Então, a gente tem que colocar lá em cima. Deixa eu escrever aqui onde é. Ah, é antes da letra A, ó. Que palavra, que objeto termina com a letra Rê e A? I. Ira. Ira. O que que tem aí na nossa casa que termina com ira? Pensa aí um pouquinho. Vou sortear aqui outra letra, hein? Que letra é essa? Letra E. Deixa eu ver se tem a letra E. Tem a letra E. Antes da letra I. Ó. Eira. Que objeto que tem na nossa casa que termina com esse som? Eira. Torradeira. O que mais? Hum. Tá pensando aí. Sortear outra letra aqui, hein? Olha, a produção já sabe qual é o objeto. Letra D. Será que tem letra D, gente? O que é que vocês acham? Deixa eu olhar aqui. Tem. Tem letra D. Antes da letra E. Olha só. Agora ficou fácil. Abeira. Será que pode ser torradeira? Vamos ver? Torra. Não pode ser. Porque torradeira tem dois Rê. E aqui só tem espaço para um Rê só. Então não pode. Não pode ser torradeira. Então só pode ser o quê? Geladeira. Será que é geladeira? Vamos ver. Será? Geladeira começa com que letra? Com a letra G. Olha só. Se eu colocar o G aqui. Ah, é. Ficou faltando um Rê. Olha só. Tinha um Rê aqui, ó. Já foi sorteado. Aí agora estava muito fácil, né? Ó. Geladeira. Geladeira. É verdade. Olha a produção. A produção tinha esquecido de colocar um Rê ali. Você acertou. Ah, foi outra produção. Vou me ajudando aí, viu? Está ligada. Então, olha só. Geladeira, ó. Geladeira. Você acertou aí qual era a palavra? Se você acertou, ó. Marca aí, ó. Dez pontos para você. Tá bom? Então dez pontos para a produção aqui. Tá bom? E se você acertou, marca dez pontos também aí. Outra palavra. Deixa eu excluir aqui. Corre, corre. Pronto. Exclui. Outra palavra. Um objeto que também tem aí em casa. Né, geral? A maioria das pessoas tem aí. Tem tudo que é jeito. Vamos lá. Sortear aqui a próxima letra. Letra. Que letra é essa, gente? Letra Q. Deixa eu pescar aqui. Não tem a letra Q. Já começou com o bonequinho aqui já na porca. Vou desenhar ele ali. Pronto. Deixa eu sortear outra letra. Letra P. Deixa eu ver. Também não tem. Letra P. Outra vez o bonequinho. Estou coitada desse bonequinho. O corpo. Vamos para outra letra agora. Tem, viu? Que letra é essa? É. Tem letra E. Vou escrever aqui, ó. Na segunda letra. E agora, vamos lá. Próxima letra. Deixa eu ver. Cadê? Tem. Tem essa letra. Olha, a letra está fugindo aqui da pró. Que letra é essa? Letra R. Tem a letra R. A última letra. Ó. E aí, será que vocês já sabem que palavra é essa? Que objeto é esse que tem na nossa casa, mas na verdade é um objeto que anda com a gente para cima e para baixo. Tem gente que come usando esse objeto, que vai até no banheiro usando esse objeto, que não pode, viu? Não pode, não. Vamos lá. Outra letra. Sortear. Que letra é essa? V. Não tem a letra V. Pensa aí. Sortear outra letra. Estava botando a mão fora. Achei uma letra que tem, ó. Que letra é essa? C. Tem a letra C. É a primeira letra. Olha só. E aí? Está fácil. Olha só, a produção já acertou. E você já acertou aí em casa? Vou sortear outra letra, hein? Deixa aqui o olho. Ih, não tem não. Que letra é essa? X. Não tem a letra X nessa palavra. Deixa eu escrever aqui. Não tem a letra X. Adindo o boneco. Sortear outra palavra. Que letra é essa? Letra A. Olha, tem a letra A. Última letra, ó. Última, que é penúltima letra. Próxima letra, que eu vou sortear. Tem a letra U. Tem a letra U aqui, ó, na quarta letra. E aí? Está fácil agora. Que palavra é essa? Vamos tentar ver, ó. C. E aí? Que sílaba será essa que a gente completa aqui? Lu, né? Então, qual é a letra que está faltando na letra Lê, né? Então, Cé-lu-lá. Olha só. Célular. Você tinha acertado? Se você acertou, você coloca, ó, marca aí dez pontos. Então, se você acertou a outra, dez com dez, vinte. Vamos para mais uma palavra. Que palavra é essa aí que a Pró trouxe para vocês? Vamos ver. Também é um objeto que está em nossa casa, tá bom? Vamos lá. Está na nossa... Geralmente fica na sala das pessoas. Que letra é essa? É. Tem a letra E. É a segunda e a quarta letra. Vou colocar aqui, ó. Segunda letra. E a quarta letra. Joia. Próximo. Tem letra I. Tem a letra I. Deixa eu ver. Aqui, ó. Letra I. Conseguimos. Próximo. Que letra é essa? Letra feira. Não tem a letra feira. Não tem. Então, eu vou colocar aqui na forca, o pobrezinho do boneco. E colocar a letra feira aqui, que a gente não pode tirar ela novamente. Pronto. Próximo. Já foi esse. Ó, letra O. Deixa eu ver. Tem a letra O. A última letra O. Letra O. Letra O. Letra O. Letra O. Letra Q. Não tem a letra Q. Vou desenhar aqui o corpo do boneco. E a letra Q. Deixa eu ver aqui agora. Letra K. Também não tem a letra K. Não tem, né? Objeto na nossa casa. Como que começa com a letra K? Será que tem? Acho que não, né? Sortei a outra letra. V. Tem letra V. Antes da letra I. Olha só. Que objeto é que tem em nossa casa? Que tem a letra A. A sílaba V. E aí? Vamos lá. Letra A. Ah, tem a letra A. Deixa eu colocar aqui. Tem a letra A na frente da letra O. E essa letra A tem um tio em cima dela. Então a gente lê como aqui, ó? Âm. Vi. Âm. O que é que tem? Que objeto é esse? Ah, tá fácil, né? Olha só. Se eu colocar aqui essa letra, ó. Letra T aqui na frente, ó. Opa. Vou colocar aqui a canetinha. Vamos lá? Você já consegue ler? Ó. T. Lé. Ó. T. Lé. Vi. Qual é a letra que falta aqui? A letra C, né? Ó. Televisão. Tá joia? Vamos fazer mais um e a gente vai agora depois... Tem uma outra atividade pra gente fazer junto, tá bom? Essa também é um objeto que está em nossa casa. Tá joia? Sortear aqui a primeira letra. A letra A. Deixa eu ver. Tem a letra A. É a quarta letra. Um, dois, três, quatro, ó. Tá aqui a letra A. Deixa eu sortear outro. Letra G. Não tem letra G. Vou colocar aqui com a canetinha mesmo. Sortear outro. Deixa eu ver. Não tem letra R. Vou botar aqui. Letra... É assim. Deixa eu ver. É a letra N. É essa. Letra N. Deixa eu ver. Tem a letra N. Olha só. Tá aqui. Opa. Ó, eu sorteei. Eu tinha tirado o Z. Vou separei eles aqui. Sortear de novo. Eu sorteei esses aqui. Acabei botando de novo junto. Outra letra. Letra P. Deixa eu ver. Não tem letra P. O bracinho do boneco. Sortear. Tem letra E. Tem duas letras E. Tem a primeira. E a última letra. Qual palavra será que começa com a letra E? E aí? Sorteei uma que tem, ó. A letra. Opa. Assim, ó. A letra C. Tem a letra C. Aqui a segunda, ó. Es. Es o quê? Estante, ó. Estante. Se você acertou, marca aí 10 pontos. Tá bom? Então, a Pro vai pular aqui o... A atividade. A Pro vai pegar uma outra pra gente fazer. Pronto. A Pro, o que foi que a Pro fez nessa atividade, né? A Pro colocou a imagem e colocou as letras que formam essa palavra toda embaralhada. E a sua missão aí agora é você arrumar, organizar as letras de forma que a gente consiga ler o nome dessa imagem. Então, a gente tá vendo aqui que é o que é isso aqui? Chiclete, né? Então, escreva aí no seu caderno a palavra chiclete. E aí, pra dar uma ajuda pra você, a Pro colocou as letras, ó, da palavra chiclete aqui. Então, tem a letra C, a letra L, T, H, I, E, 2, E. Duas letras E, né? E uma letra C. Então, pensa aí. Como é que a gente informa, né? As sílabas da palavra chiclete. Então, vamos lá. Pra escrever X, quais são as letras que a gente utiliza? X, como é que eu escrevo X? Eu uso a letra C, a letra H e a letra I. Então, vou escrever aqui, ó. X, depois. Clé, como é que eu escrevo a sílaba Clé? Eu uso a letra C, a letra L e a letra E. Olha só. X, Clé, Ti. Como é que eu escrevo o Ti? Nossa, sobrou a letra T e a letra E. Ó, Ch, Clé, Ti. Tá joia? Chiclete. Foi assim que você escreveu? Então, se você escreveu aí, ó, sem faltar nenhuma letrinha, coloca o 10. Se você esqueceu, né? Trocou a ordem aí alguma, ajusta aí a ordem, tá bom? E marca seu pontinho. A gente, ninguém aqui vai perder ponto nenhum. E aqui, agora, essa delícia é o quê? Sorvete. Escreve aí a palavra sorvete. Começa com que letra? Com a letra C, né? Então, coloca aí a primeira letra. Vou fazer o sor, a sílaba sor. Ó, C, Ó, Rê, ó. Sor, Vé. Como é o Vé, né? Sor, Vé. É a letra Vê e a letra É. Deixa eu riscar aqui que a gente já fez. Sor, Vê. Lembrando, ó, que a gente não consegue escrever a sílaba Vé, né? Só com a letra Vê. Com a consoante Vê. A gente precisa da consoante e da vogal, ó. Sor, Vê, Ti. Ó, T e o É. Sorvete. Jó, é delícia, né, sorvetinho? Se você conseguiu, marca seu pontinho aí. Aqui agora, chocolate. Lembra do chiclete? Como é que a gente escreveu o chiclete? A gente usou o C, o H e o I. Para escrever Xó, a gente também vai precisar do C, do H e do O. Vamos lá? Vamos lá? Xó. Depois. Xó. Có. Como é que eu escrevo o có? C e o O. Xó. Có. Depois. Lá. Ti, ó. Lá. O Lê e o A. E o T e o E. Xó. Có. Lá. T. Chocolate. Mais um para a gente terminar. Caramelo. Vamos escrever a palavra caramelo? Cá. Como é que eu escrevo a sílaba Cá? Ó. O C e o A. Cá. Cá. Rá. Como é que eu escrevo a sílaba Rá? Ó. Rê. Iá. Cá. Rá. Melo. Ó. Como é que eu escrevo o Mé? O Mê e o E. Ó. Mê. Lô. Ó. Lê. E o O. Caramelo. Tá jóia, gente? Então, continue aí tentando, né? Escrever essas palavras. A própria trouxe aqui, ó. Maçã do amor. Tente escrever essa palavra aí. Depois você mostra pra sua prova da escola, tá bom? Maçã do amor. Pipoca. Tente escrever a palavra pipoca. Salgadinho. A própria trouxe é uma coisa gostosa, ó. Salgadinho. E iogurte, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Pronto. Tente escrever essas palavras e mostre pra prova de vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. E tentem aí ler, né? Tentem aí fazer igual o leão, né? Aprender a escrever e aprender a ler pra você ter autonomia pra mandar suas cartinhas, tá bom? E fazer suas leituras. Então, é isso. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.